Se você está pensando em comprar uma banheira de hidromassagem, porém não sabe por onde começar ou qual a melhor banheira para você, no vídeo de hoje você vai descobrir quais são as 5 melhores banheiras de hidromassagem baratas para você comprar em 2022. Então não esquece de deixar aquele like, maroto que ajudou demais com o canal e confere a sua inscrição aí embaixo. Confira a sua inscrição? Então bora para o review! A primeira banheira de hidromassagem que eu separei para vocês dessa nossa lista aqui, é a banheira de hidromassagem da marca Ouro Fino. Essa banheira aqui tem acionamento pneumacto, é entrada de água, ela é em formato retangular, ela tem uma potência de motobomba de meio CV e ela cabe duas pessoas dentro. E ela conta com 4 jatos de hidromassagem. E ela também tem válvulas de saída de água, ela é na voltagem de 220V e ela tem o tamanho de 1,50m por 1,20m por 40cm. E além disso, ela tem um ano de garantia e ela vai caber perfeitamente aí no seu banheiro. Se você pretende ter uma banheira de hidromassagem aí no seu banheiro para você ter aqueles momentos de lazer e relaxamento, comprando uma banheira de hidromassagem barata, essa banheira de hidromassagem da Ouro Fino é ideal para você. Já que para você ter uma banheira de hidromassagem aí, você vai pagar na faixa de R$ 2.600,00 para você ter essa banheira aqui, aí no seu banheiro. E poder desfrutar daqueles momentos de lazer e relaxamento, que eu tenho certeza que você merece. Lembrando que eu vou deixar o link dessa banheira de hidromassagem e das outras quatro, todas aqui embaixo na descrição do vídeo, combinado? A segunda banheira de hidromassagem que eu vou mostrar para vocês é a banheira de hidromassagem dupla, também da Ouro Fino, só que ela é o modelo Soft Crew Standard. Essa banheira aqui já é uma banheira bivolta, então você pode ligar ela tanto no 110 quanto no 220 volts. Ela tem 49 centímetros de altura, 120 centímetros de comprimento e 80 centímetros de largura. Ela é em acrílico e ela tem capacidade para duas pessoas. Ela é também no formato retangular e ela vai ficar ideal aí no seu banheiro. Lembrando que ela também tem dois anos de garantia. Então durante dois anos, se você optar por essa banheira de hidromassagem na Ouro Fino, você não vai ter problema nenhum com ela, tudo por conta da garantia. Além disso, ela tem quatro jatos de hidromassagem para deixar você muito mais relaxante e vai permitir que você tenha as melhores massagens nessa banheira de hidromassagem. E para você adquirir essa banheira aqui, você vai pagar na faixa de R$ 3.500,00, lembrando que o link dela está aqui embaixo na descrição do vídeo. A terceira banheira de hidromassagem que eu vou mostrar para vocês é a banheira de hidromassagem apoio de cabeça, ela tem dois dispositivos de sucção, entrada de ar, entrada de água, 24 meses de garantia, ou que são dois anos de garantia, ela tem um kit hidráulico e ela possui hidromassagem. Afinal de contas, a gente está vendo aqui banheiras de hidromassagem. Essa banheira aqui, ela tem cinco jatos de hidromassagem, o que vai proporcionar aí uma massagem muito mais efetiva e relaxante para você. E ela cabe uma pessoa só nessa banheira. Então você vai poder tomar aqueles banhos relaxantes sozinho, sem ninguém te incomodar pelo tempo que você quiser. Se você estiver pensando em comprar essa banheira de hidromassagem da Astra, a do All Grand Luxo, para deixar aí no seu banheiro, você vai pagar na faixa de R$ 8.300,00 para ter essa belezinha aqui. Lembrando que ela tem cinco jatos de hidromassagem e também tem dois anos de garantia. E o link dela está aqui embaixo na descrição do vídeo. A quarta banheira de hidromassagem que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo aqui, é uma banheira de hidromassagem também da Ouro Fino, a Actibat Top Line. Essa banheira aqui é ideal para você pôr dentro do box. Então se você quer ter uma banheira de hidromassagem, mas não quer que ela faça aquela derrube água, nem nada do tipo, essa banheira aqui é ideal para você, ou então se você tem um espaço pequeno. Essa banheira aqui tem 42 cm de altura, 140 cm de comprimento e 80 cm de largura. Ela é em acrílico, ela é para uma pessoa, ela é bivolt e ela é no tamanho top line. Ela também é no formato retangular e ela vai ficar perfeita aí no seu banheiro. E ela também tem dois anos de garantia. Além disso, ela tem três jatos de hidromassagem para você desestressar e tomar aquele banho relaxante que eu sei que você merece. E se você estiver pensando em comprar essa banheira aqui de hidromassagem para você colocar aí no seu banheiro, no seu apartamento, na sua casa, dentro do seu box, você vai pagar na faixa aí de R$ 5.600 para você ter essa maravilha aqui, essa banheira de hidromassagem com três jatos e com dois anos de garantia. Lembrando que o link dela também está aqui embaixo na descrição do vídeo. Agora a última banheira de hidromassagem que eu vou mostrar para vocês é uma banheira de hidromassagem um pouco diferente. Essa daqui é uma banheira de hidromassagem com formato redondo. O legal dessa banheira aqui é que como ela é no formato redondo, ela tem seis jatos de hidromassagem. Sendo assim, a banheira, dando só essa lista aqui que tem a maior quantidade de jatos de hidromassagem. E essa banheira aqui é o modelo Vitória Acryl Standard da Ouro Fino. Essa banheira tem 50 centímetros de altura, 180 centímetros de comprimento, 180 centímetros de largura. Ela é em acrílico, tem capacidade para duas pessoas e é o tamanho standard. E ela também é bivolt, então você pode ligar ela tanto no 110 quanto no 220 volts. E ela vai ficar incrível e vai dar um design muito mais moderno para o seu banheiro. Além disso, ela também tem dois anos de garantia. E já que ela conta com seis jatos de hidromassagem, você vai ter uma massagem muito mais relaxante, podendo tirar aquele estresse do dia a dia após aquele trabalho duro. Se você estiver pensando em comprar essa banheira de hidromassagem da Ouro Fino, com seis jatos de hidromassagem, você vai pagar na faixa de 5 mil reais por ela, mas ela vai ficar incrível aí no seu banheiro e vai proporcionar momentos de hidromassagem altamente relaxantes para você. E aí, curtiu nosso vídeo? Agora você já sabe quais são as cinco melhores banheiras de hidromassagem baratas para você comprar em 2022. Tem banheiro de hidromassagem com um valor mais barato e banheiro de hidromassagem com um valor um pouquinho mais alto. Tudo vai depender aí do modelo que você escolher. Mas se você estiver pensando em comprar uma banheira de hidromassagem barata, esse vídeo aqui te ajudou demais, eu tenho certeza disso. Comenta aqui embaixo nos comentários qual foi a banheira de hidromassagem que você mais curtiu e você vai colocar aí no seu banheiro. Deixa aqui embaixo nos comentários para a gente bater esse papo. Não esquece também de deixar aquele like maroto que ajudou demais com o canal e confere a sua inscrição aí embaixo. Se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo aqui e a gente posta reviews. Toda semana, de 3 a 4 reviews por semana, para você ficar ligadinho e antenado e saber quais são os melhores produtos para você comprar para você ou para a sua família ou então comprar aquele produto com desconto. Combinado? Lembrando que agora você pode ser um membro aqui do Mundo Fácil. Com apenas R$1,99 por mês, menos de R$2, você já consegue ser um membro aqui do canal. e ajudar a gente na criação de mais conteúdos. Combinado? Então, se R$1,99 não faz muita falta para você, clica aí no link e faça parte desse nosso mundo aqui de reviews. Seja um membro do canal Mundo Fácil. Eu tenho certeza que R$1,99 não vai fazer falta para você, mas vai ajudar demais aqui a gente do Mundo Fácil. Combinado? Vou ficando por aqui. Vou deixar mais dois vídeos de review para você continuar com o nosso canal de review e eu espero você de volta no próximo review. Forte abraço e ótimas massagens para você!